Música Música Eu inclusive já participei de muitos desempregos, muito triste, sabe? Porque era triste, o pessoal enterrava as pessoas, morria, até depois que eu cheguei por aqui mesmo. Aí morreu o Antônio ali, que era o pai do vinho. Então eu fui lá para o velório, aí eles colocaram ele em cima de uma tábua, assim, de uma porta de Buriti, sabe? Eles fizeram a porta de Buriti, aí eles sobram uma carinha, aí colocaram ele em cima dessa porta de Buriti, amarraram as cordas, aí o pessoal levaram, né? Quatro homens para levar. Aí foi subir no alto com ele e enterrou ele lá fora na chapada. Lá só tinha o buraco lá aberto, não tinha caixão nem nada. Chegou lá, eles só forraram um paninho lá no fundo, dentro do buraco, e aí desceram ele, sabe? Limpinho, só com a mortainha nas cordas, e colocou ele lá dentro. Aí jogaram a terra por cima. Aí durante esse acompanhamento, esse enterro, então a gente cantava um canjo que assim... Lá no céu tem quatro cantos, cada canto tem um anjo. Lá no céu tem quatro cantos, cada canto tem um anjo. Vai saindo tão contente, deixando saudade para muita gente. Vai saindo tão contente, deixando saudade para muita gente. Então era tão triste, e aí a gente via aquela cena assim, sabe? Colocando aquela pessoa lá limpinha, só com a mortainha dentro do buraco, sem um caixão, sem nada, sem uma proteção nenhuma. Aí jogava a terra na cara, colocava no rosto dele assim, ou só um paninho para não receber a terra mesmo. E isso era muito triste. Aí também eu assisti o velório aqui também, até de uma filha de dona Amélia, que na região aqui ninguém usava caixão. Os enterros eram tudo desse jeito. Aí ali, dona Amélia também, morreu a menina, que ela tinha. Ela até, ela era muda. Aí foi dejetinho também. Aí eles colocaram ela numa tábua, e aí eles levaram ela e colocaram lá no buraco, limpinho, só com a mortainha. E nessa época era tão difícil, que nem a mortaia não tinha, sabe? Aí eu fui na casa de uma vizinha minha, aí ela doou até os panos. Aí eu vim, eu mesma, mas uma outra mulher que tinha que chamar a Generosa, nós costuramos essa mortaia dessa menina. Tiremos a noite toda costurando essa roupa para vestir essa menina para enterrar. Aí no outro dia aí a gente foi com ela acompanhando o enterro lá para aqueles coqueiros ali, ó, aí levaram, enterraram ela lá, colocaram ela desse meio dejetinho. Só forraram o pano lá dentro do buraco, aí colocaram ela lá dentro. Só arreboçou o rosto dela com um paninho, e aí jogou a terra por cima, né? E aí assim é todos ali, a Isidora, a mulher do, a mulher do Isidora, que é a mulher do Antônio, também foi de jeito. O velório da Isidora também a gente rezou muito durante a noite, esse cântico. Aí tinha mais outros cânticos, só que eu já esqueci. O que eu bem me lembro era esse, que eu mais cantava no velório deles aqui, né? Aí eles, nenhum sabia se um cântico, coitados, aí eu é que eles se apegavam comigo, né? Aí eu cantava uns cânticos, eu sabia que cantava, o que eu mais cantava, que eles pediam para mim cantar era esse, né? Acompanhando a noite inteira, a gente rezava. Aí quando ia acompanhando, né? Aí eu gostava, achava que esse cântico que dava certo, né? Para acompanhar aquele enterro, esse cântico, deixei, que eu cantei. Lá no céu tem quatro cantos, cada canto tem um an. Lá no céu tem quatro cantos, cada canto tem um an. Vai saindo tão contente, deixando saudade para muita gente. Vai saindo tão contente, deixando saudade para muita gente. E aí era uma tristeza, que esse povo chorava, que fazia pena, sabe? Mas era de jeito. Assistiu o enterro ali do senhor Liberato, que era o pai do... Pai de Raul Mageraldo. Esse homem, ele morreu queimado. Ele foi... Esse povo, o pessoal da firma aí, né? Daqui, mesmo da TMG, colocaram... Fizeram carvoeiro aí, aí eles tinham muita lenha cortada, aí ele... O velhinho deu de colocar... Ele colocou um fogo lá num partinho que ele tinha no fundo da casa. Aí o fogo pegou e passou por serrar, né? E ele ficou com medo do fogo queimado dos carvoeiros. Aí ele foi apagar o fogo, vestido um... Ele estava vestindo uma roupa toda de targal. Aí ele foi apagar o fogo. Aí eu acho que o fogo... Diz que o fogo... A fumaça sofocou ele. Porque os meninos, o filho dele, sentiu falta dele, né? Esperaram ele, ele não apareceu. Mas aí o Geraldo pensou que ele estava na casa de Raul. E Raul pensou que ele estava na casa do outro filho, que era Geraldo, né? Aí é certo que passou cinco dias. Com cinco dias, é que eles foram achar ele. Aí o Geraldo pegou e... Viu uns urubus voando. Aí o Geraldo pegou e foi. Vê o que era. Chegou lá, era o pai dele. Mas esse Geraldo disse que voltou. Correndo e veio correndo. Até chegou na casa de Raul. Aí avisou o Raul. Aí foram pra lá. Aí é que avisaram o povo. O convidoso mandou avisar a gente também, né? Aí a gente foi pra lá. Esse velho estava lá na situação mais incrível. Lá queimado. Ele ficou só um toquinho assim, ó. Pretinho, pretinho, pretinho assim, ó. Queimado, inferno. Não resistia a caatinga. Esse pai dele lá no chão. E nem roupa não pôde. Porque ele queimou que já estava faltando uma perna, um pé. Estava faltando um braço. Aí lá mesmo, na chapada, não teve nem como apanhar ele pra enterrar lá no cemitério dele. Aí lá mesmo na frente da casa dele. Se pegaram e abriram o buraco lá mesmo na chapada. E aí enterrou ele. Aí eu ainda rezei ainda, sabe? Rezei pra muito lá. Cheguei, convidei minhas companheiras. Rezei muito lá pra eles. Rezei o pai de nosso. Rezei muito. Cantei lá uns cantos lá. Pra ele lá, né? Aí sepultaram ele lá. Aí ainda sepultaram ele, mas estava faltando um pé. Aí eles não acharam o pé. Aí dizem que quando, que isso aí eu não vi, né? Mas dizem que quando passou isso com uns três dias, eles acharam o outro pé dele. Aí eles foram lá e cavaram e colocaram o outro pézinho dele lá junto com ele. Foi muito triste isso aí, viu? Uma coisa que aconteceu aqui, que todo mundo ficou horrorizado. Aí enterrou, desde hoje também, nem um caixão, nem nada, não tinha. Aí apanharam ele, sabe? Numa rede. Aí pegaram ele lá na rede, desde hoje. Pedendo, mas estava, tinha urubu, cacará, tudo lá pra cima dos pau. E aí eles pegaram e colocaram ele na rede. Aí saiu com ele na rede e lá desceram ele com as cordas lá pra dentro desse buraco. Aí só forrou um paninho lá no chão, lá embaixo no buraco. Aí colocou ele lá dentro. Aí jogaram a terra em cima dele. Então, igual é o cemitério que tem ali perto da Ana Amélia, então lá tem enterrada a família dela. Então até a mulher do Antônio enterrada lá. Aí quem morrer perto aqui da, mesmo na comunidade, enterra lá no cemitério da Ana Amélia. Agora lá no cemitério lá do Liberato também, enterrada a família dele. Aí se morrer alguém da família deles, aí eles enterram tudo lá. Eles não põem outra pessoa de fora não. Enterram a família deles. Igual aqui do Ana Amélia também, enterram a família deles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí